ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Ordem no Centro Comercial do Alcântara. Quem ouve nem acredita. Mas desde ontem nossa equipe está acompanhando o choque de ordem que a Prefeitura de São Gonçalo está realizando. A operação é programada principalmente para atuar no entorno do Alcântara, com vistas a permitir que as pessoas trafeguem com liberdade pelas calçadas, veículos não estejam estacionados irregularmente e que a gente traga um ordenamento urbano, porque tudo isso em conjunto dá maior fluidez ao trânsito. E esse é um dos pontos principais que o nosso prefeito tem atuado. Ele quer dar uma fluidez do trânsito no entorno de São Gonçalo e de Alcântara. Ainda de acordo com o Major, os guardas estão fazendo ronda de 10 em 10 minutos pelas ruas para inibir a ação dos camelôs que não estão cadastrados. A operação deve, num primeiro momento, durar de manutenção três meses. Talvez seja esse o tempo necessário para que as pessoas se conscientizem de que agora não há mais espaço para esse comportamento. E ao longo desses três meses nós iremos fazer balanços mensais, avaliando talvez o declínio desse comportamento errôneo. Vamos fazer dados estatísticos, teremos nossos gabinetes de gestões integradas, onde discutiremos o avanço da operação e, sendo necessário, após os três meses, continuaremos. Se observarmos que a população entendeu que o novo ordenamento urbano é o ideal, nós iremos migrar para outros distritos que também carecem desse tipo de apoio, para que lá também se estabeleça o novo ordenamento urbano. Eu acho que a rua está limpa, estou andando com minha filha até melhor, estava muito suja, agora está ficando limpa. A prefeitura está fazendo a parte dela, mas os comerciantes precisam se conscientizar e não jogar o lixo nas ruas. Um lugar que sempre foi marcado pela sujeira e mau cheiro, agora está começando a ficar organizado. Mas algumas coisas ainda precisam ser feitas, como trocar as lixeiras, que estão todas quebradas. Existe também um processo que está correndo em paralelo no ordenamento urbano do Alcântara, que vai ser uma implementação de uma coleta de lixo diferenciada. O que consiste essa coleta de lixo diferenciada? Vão se estabelecer para os pequenos, médios e grandes geradores de lixo, horários diferenciados de coleta de lixo e caçambas especializadas. Então ele já vai saber o horário certo dele destinar o lixo dele, a ponto de que de imediato seja coletado. Então não vai haver mais aquela possibilidade do lixo acumular no entorno do Alcântara. Então possivelmente essas lixeiras que estão quebradas sejam manutenidas, mas que tendam só para o transeunte utilizar. Não serão mais utilizadas pelos geradores de lixo a nível de comércio. Não serão mais utilizadas pelos geradores de lixo e caçambas especializadas. Rádio Mania 90,9 Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania Rádio Mania O que é que você faz? É, dá pra perceber quando alguém não tá bem preparado, né? Faça Vestibular Universo com Fies sem fiador. Além da estrutura completa, pra você aplicar nos laboratórios o conteúdo da sala de aula, agora tem Fies sem fiador. Inscreva-se já no vestibularuniverso.com.br e saia bem preparado. Música Jefferson Ferreira Venancio, de 22 anos, foi preso e um menor de 17 anos apreendido. Na tarde desta quarta-feira, após tentarem assaltar dois empresários na Avenida Visconde de Itaboraí, na Ponta da Areia, as vítimas, que tiveram suas identidades preservadas, estavam conversando na calçada, quando foram abordados pela dupla que pediu todos os pertences dos empresários. Após pegar joias e celulares, Jefferson tentou atirar três vezes contra os empresários, mas a arma falhou. Nesse momento, os bandidos correram, mas populares, que rapidamente fizeram contato com a polícia militar, impediram que eles fugissem. Jefferson foi preso após receber na cabeça uma garrafada dada por um popular. Após a pancada, ele caiu no mar e os policiais conseguiram pegá-lo. Já o menor, de 17 anos, tentou fugir, pegando o ônibus que faz a linha 31, mas o ônibus foi interceptado pelos PMs e o menor, apreendido. Antes de serem levados para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, onde o caso foi registrado, os criminosos foram atendidos no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, mas não tiveram ferimentos graves. Com o maior, foi apreendido um revólver calibre .38. Eles afirmaram ser do bairro Tenente Jardim, em São Gonçalo. Muito abaladas, as vítimas não quiseram gravar entrevista com nossa equipe, mas relataram terem vivido os piores momentos de toda a vida. A divisão de homicídios realizou, na manhã desta quarta-feira, uma operação na favela do Galac, no bairro do Apolo 3, em Itaboraí. Os policiais estavam em busca do corpo de Felipe Garcia, de 24 anos, que estaria desaparecido desde domingo, no bairro de Marambaia. Neste momento, estamos seguindo os carros da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Eles estão indo buscar uma testemunha. No local, os policiais não encontraram a testemunha, conhecida como Dodô, que fugiu com medo de ser morto pelo traficante Felipinho. O pai da testemunha estava abalado com toda a situação. Estou me sentindo mal, né? Como é que eu vou me sentir? Estou mal. De acordo com testemunhas, Felipe foi torturado, morto e depois queimado e enterrado. O pai da vítima contou que traficantes teriam mexido com a mulher de Felipe, que teria ido tirar satisfação. Ele acredita que a motivação do crime teria sido vingança. Estava no monte, orando lá no conjunto do BNH. Então, vindo na frente do pastor e da turma, que ele tinha que estar parecido, veio, se adiantou, veio mais cedo. Passou por cinco rapazes no caminho em direção ao Apolo. Esses rapazes tentaram mexer com a mulher dele, passaram a mão para ver. Meu filho foi, é homem, reagiu. Se atracou com os garotos, até que era cinco contra um, bateu no meu filho. Outro ano passou, meu filho estava nesse bar domingo, nesse bar domingo bebendo, que até agora não sei se estava ou não, que não saiu lá, chama o bar. Esse garoto, que agora é traficante, viu meu filho, pegou junto com o Dodô, levou para a boca de fumo. Aí, segundo, ligaram para um garoto daqui, foi lá e pegou o Dodô e trouxe de volta o Dodô e deixaram meu filho. Os traficantes foram e mataram meu filho. O corpo ainda não foi encontrado. Os policiais da Delegacia de Homicídios continuam investigando o caso. O que era a rooto daí? Amém. Um homem foi encontrado morto na manhã desta terça-feira, na rua Carlos Leopoldo, no bairro de Itaúna. O corpo estava praticamente descarbonizado e foi deixado no chão, visto por moradores que saíam para trabalhar. O crime aconteceu por volta das três e meia da manhã, bem perto da BR-101. De acordo com testemunhas, o morto foi deixado dentro de um saco preto e colocaram fogo. O homem aparenta ter uns 25 anos e vestia bermuda jeans e camisa. O corpo ainda não foi identificado. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. É isso mesmo, Cristiane. Segundo a polícia, a jovem foi espancada e a suspeita é que ela teria sido jogada do terraço da casa onde morava, já desfalecida. Nesta quarta-feira, a polícia vai encaminhar para a 4ª Vara Criminal de São Gonçalo o pedido de prisão preventiva do técnico em eletrônica, Leonardo Carvalho de Oliveira, de 25 anos, ex-noivo da jovem, preso no último dia 4. No inquérito, elaborado pela delegada Norma Lacerda, a polícia afirma que não há dúvidas de que o acusado praticou o crime jogando nívea de uma altura de 10 metros de altura, depois de espancá-la. Leonardo já tinha passagens na polícia por agressão e lesão corporal. Guilherme Peixe, para o Passaponte Notícias. Maria Eduarda de Almeida Souza, de 3 anos, caiu entre o vão que separava a escada rolante e a grade de proteção da loja Riachuelo. No Boulevard Shopping, em São Gonçalo. Nossa equipe de reportagem entrou na loja com uma câmera escondida e mostra a altura da queda. O acidente aconteceu no dia 17 de dezembro, quando a família saía para fazer compras de Natal. A criança foi retirada rapidamente do shopping pelos socorristas e trazida para o Hospital Infantil de São Gonçalo. A advogada da família, que está responsável pelo caso, conseguiu com que a loja arcasse com os gastos de um hospital particular. Maria Eduarda ficou internada por quatro dias e veio a falecer por traumatismo crâniano. De acordo com o Shopping Boulevard, a responsável pelo posicionamento à imprensa é a assessoria de comunicação da Riachuelo. www.gsm-co. Stanford Infantil de São Gonçalo www.gsm. livre.com www.gsm.health.com www.gsm. causal.com Rádio Mania, 90,9 Rádio Mania E o que eu vou fazer Se eu quero muito mais Yeah, I would have a show like Oprah I would be the host of everyday Christmas You trap me a wishlist I probably will my Angelina Rap hit and adopt a bunch of babies Rádio Mania, 90,9 Rádio Mania O que você vai fazer? É, dá pra perceber quando alguém não tá bem preparado, né? Faça Vestibular Universo com FIES sem fiador Além da estrutura completa Pra você aplicar nos laboratórios o conteúdo da sala de aula Agora tem FIES sem fiador Inscreva-se já no vestibularuniverso.com.br E saia bem preparado E aí E aí E aí E aí E aí Olha só esse visual O assunto do Dicas Valiosas de hoje é moda praia E viemos até Itacoatiara Pra saber se os banhistas estão ou não estão seguindo as tendências de 2014 E quem vai me ajudar nessa tarefa é a Danile Consultora de estilo Dani, você me acompanha? Eu vou querer saber se os banhistas estão ou não estão na moda Claro, vamos lá Vamos conferir Olá meninas, boa tarde Nós somos do Dicas Valiosas E estamos falando sobre moda praia hoje Se vocês se incomodariam de levantar um pouquinho Pra Dani avaliar o biquíni de vocês? Dani, o que você me diz sobre esses biquínis? Estão na moda Elas estão seguindo bem a tendência O preto Que apesar de ser uma cor escura Tá muito em alta Principalmente uma pele clarinha Fica lindo, lindo, lindo O estampado também Dependendo do tom de pele Dependendo do estampado também fica muito bacana E elas acertaram Estão muito bem Dani, além do preto Esse preto tem uns detalhes, né? Que eu tô vendo Um detalhe em dourado Esses detalhes em biquínis estão na moda? É, nossa, tem vários detalhes Você vê que o preto tem esse detalhe Como se fosse uma tachinha preta O outro já tem umas argolas Os detalhes estão bem na moda E elas então, no quesito corpo Acertaram no biquíni No modelo certo pro corpo de cada uma? Bem, eu mudaria algumas coisas Não vou dizer que tá 100% Mas não, tá legal Mas eu mudaria algumas coisinhas Com certeza Por exemplo? Por exemplo, ela que tá com o biquíni preto A gente pode ver que ela não tem o seio muito, muito grande Então eu optaria por um bojo Um tomara que caia já com um bojo estruturado Pra dar um pouquinho de volume Uns babados Ou detalhes Até mesmo estampas grandes Pra dar um volume Pra ficar uma coisa Visualmente Você dá a intenção de que é um pouquinho maior Já a próxima menina Ela já tá com o quadril Você vê que ela tem um quadril Mais ou menos grande Então eu optaria por uns 100 detalhes nos lados Pra dar uma disfarçada Eu usaria mais umas tirinhas mesmo Mas sem esses lacinhos Ou se usa lacinho Apenas um Com pouco detalhe O ideal aqui É você chamar a atenção Pra parte do corpo que você gosta E não pra parte do corpo que você não gosta Dani, agora eu vi que você falou sobre babados e franjas Babados e franjas estão em alta esse verão Porque eu vejo celebridades usando Eu vejo muita gente usando babado e franja É, tá muito em alta Eu até achei que não queria sair Mas não, continua com tudo Franja, grande, pequena Babados, grandes, pequenos Tá com tudo Até o mesmo crochê Crochê, é difícil a gente ver alguém com crochê Mas crochê também tá com tudo Tá vindo com tudo Estampas, nós temos aí Estampas geométricas Grandes, pequenas Também está com tudo Na verdade o verão brasileiro Tem que ser assim, né Tem que ter essas cores fortes Esses tons bonitos Porque a gente tem uma pele morena Você vê que dificilmente a gente vê alguém branquinho na rua Então a pele morena Ela pede uma coisa mais chamativa Uma coisa bem Brasil mesmo Tá certo, Dani Agora a gente tá falando só de biquíni E os homens As sungas Sunga é uma coisa mais básica Ela continua Tem alguma variação pra sunga? É, sunga A maior variação mesmo é com estampas Estampas, cores Mas a gente tem até algo interessante Que alguns estilistas se arriscam na passarela Como a sunga cavada Vamos tentar aqui Vamos descobrir se o pessoal aqui Que tá com a tiara É adepto dessa sunga cavada E toparia usar? Vamos lá, né Pelo menos eu só vi isso na passarela Olha, encontramos aqui alguém usando uma sunga Uma bela sunga Que eu acho que tá seguindo a tendência Dani, é isso? É isso mesmo Tá na tendência 2014 Tá vindo com tudo Esse coqueiro Essa estampa Tá muito bonito Fundo escuro Então tá arrasando Mas o que a gente quer saber É se ele topa usar uma sunguinha cavada Deixa eu ver aqui Olha só Essa sunga aqui tá fazendo o maior sucesso Você usaria? Não usaria Muito pequena Muito pequena? Não, mas ela tá fazendo o maior sucesso Tá em todas as passarelas Não é? Usaria ou não usaria? Acho que não combina comigo Não usaria Não vou conseguir convencer você a usar essa sunguinha Não vai conseguir Ele é mais tradicional Dani, agora eu tô olhando ali E tem um moço usando uma bermuda, né? Que também tá na moda É, tá na moda Mas o único problema da bermuda é a marquinha, né? Fica uma marca enorme na perna Então pode ser Tem homens que não gostam Eu aconselho a sunga Você usa sempre bermuda Ou de vez em quando você usa uma sunga? Uso sunga de vez em quando Então eu vou querer saber se você usaria Deixa eu mostrar aqui Essa sunguinha Não, não De maneira nenhuma Mas ela tá fazendo o maior sucesso Segundo a minha consultora Tá em todas as passarelas E tá fazendo sucesso É, pode ser Em passarela Aqui em praia Que pelo menos aqui eu não vejo Mas não, não usaria não É muito, muito feminina Cavada assim A sunga desse jeito Não, não Os mãos de virilidade do homem Entendi Gente, tá difícil Ninguém está aderindo A nossa sunguinha cavada Falamos de modelo De tendências Mas agora vamos falar Do mais importante Preço Dani Quanto custa os biquinis Que nós mostramos Um preço Uma média de valor Dos biquinis e das sungas É difícil a gente fazer uma média Acho que depende Do quanto a pessoa dispõe Para gastar no biquini Depende Da qualidade Da marca do biquini Mas eu arriscaria Em termos de No mínimo 50 reais Um bom biquini De qualidade Agora Limite não existe Pode valer 400, 500 Depende da marca do biquini Mas o que a pessoa pode optar Se ela não quiser gastar Tanto num biquini São as combinações Que é muito bom Que você pode variar os biquinis E não vai sempre Com a mesma praia A sunga é só uma peça Não tem como a gente combinar Mas biquini A gente pode combinar Duas peças No mínimo Duas peças Eu acho que já são suficientes A gente já combina bem legal Ou seja Eu compro dois biquinis E tenho quatro Uma ótima dica Dani, muito obrigada Pela participação Dinário Que agradeço Espero que vocês Possam seguir As nossas dicas valiosas É isso aí Vamos seguir As dicas valiosas Nos encontramos Na próxima semana Tchau, tchau Xane, a previsão é de muito sol e calor Em toda a região A previsão de pancadas de chuva No final da tarde E início da noite Confira no mapa Como ficam as temperaturas Para toda a região Em Niterói Os termômetros devem variar Entre mínima de 25 E máxima de 35 graus Em São Gonçalo A mínima prevista É de 24 graus E a máxima não deve Ultrapassar os 35 Em Itaboraí A mínima não deve ser Inferior a 23 E a máxima deve chegar Aos 36 graus Em Maricá A previsão é de mínima de 23 E máxima de 34 graus E a máxima de 25 graus E a máxima de 25 graus E a máxima de 25 graus Transcrição e Legendas Pedro Negri